Hoje eu vou ficar muito machucado por uma coisinha linda Ela vai bastir pra nos vir aqui, manda-te difundar Ela vai bastir pra nos vir aqui, manda-te difundar Ela vai bastir pra nos despedir, com um forte abraço e um beijo de adeus E esconder meu rosto, pra ouvir seus olhos, brindando os beijos E esconder meu rosto, pra ouvir seus olhos, brindando os beijos O arroz, o áudio e o luz, sumir na estrada Lá a vim mais mal rolar, no sol dos céus Olhando a paisagem, em mim vai pensando Lá a vim mais mal rolar, no sol dos céus Olhando a paisagem, em mim vai pensando Hoje eu sei Hoje eu sei Hoje eu sei Hoje eu sei Amém